Olá curiosos, sejam bem-vindos para mais uma curiosidade nesse canal. Hoje vamos conhecer os animais com fama de grandes predadores da natureza e responsáveis por mortes de humanos no mundo. Em décimo lugar estão os tubarões. Apesar de ser apontados como um dos animais mais ferozes do reino animal, o tubarão aparece apenas na décima colocação da lista. Em média são registrados apenas 6 mortes em decorrência de ataques de tubarões por um ano no mundo. Em um ano atípico, como em 2014, foram registrados apenas 3 casos. Em nono lugar estão os lobos. Ataques de lobos são incomuns em algumas regiões em que o animal vive. Entretanto, nas últimas duas décadas foi registrado um aumento no número de mortes causadas pelos ataques. Atualmente, estima-se que 10 pessoas morrem por ano por conta dos ataques do animal. Em oitavo lugar está o rei da selva, o leão. Não existem dados oficiais sobre as mortes causadas por ataques de leão no mundo. Mas é possível fazer uma estimativa com base nos dados de alguns países. Na Tanzânia, por exemplo, em média 22 pessoas morrem todos os anos por conta de ataques do rei da selva. Em sétimo lugar estão os elefantes. Segundo os relatórios do Ministério do Meio Ambiente da Índia, os elefantes vitimaram cerca de 2.300 pessoas nos últimos 5 anos, o que resulta em uma média de 460 mortes por ano. Não existem dados globais para computar quantas pessoas morrem por conta dos ataques dos mamíferos. Em sexto lugar está o hipopótamo. Considerado o animal mais mortífero da África, o hipopótamo faz jus à sua fama. Segundo dados da BBC, cerca de 500 pessoas são mortas pelo hipopótamo por ano. Além de sua poderosa mordida, o mamífero pode esmagar um ser humano até a morte com suas quase 3 toneladas. Em quinto lugar estão os crocodilos. Assim como outros animais da lista, não existem dados precisos sobre a quantidade de pessoas mortas por crocodilos no mundo. Entretanto, com base em diversos relatórios, estima-se que os répteis gigantes sejam responsáveis pela morte de mais de mil pessoas por ano. Em quarto lugar está a mosca tsetse. Apesar de pequena, chegando a no máximo 1 centímetro de comprimento, a mosca tsetse é responsável por cerca de 10 mil mortes por ano. Isso porque ela é responsável pela transmissão da tripas sonomias e africana, conhecida como doença do sono. Em terceiro lugar está o caramujo da água doce. Abrindo o nosso pódio, temos o caramujo da água doce, que entra na lista por infectar as pessoas com uma doença chamada esquistossomose, que causa intensa dor abdominal. Estima-se que 10 mil pessoas são infectadas pelo caramujo e morrem anualmente. Em segundo lugar estão os cachorros. Apesar de serem o melhor amigo do homem, os cachorros são responsáveis por uma média de 30 mil mortes por ano. Além das mortes causadas por ataques, eles também infectam pessoas com o vírus da raiva. No primeiro lugar dessa lista está a cobra. Segundo dados de diversos países, as mordidas do animal causam cerca de 100 mil mortes anualmente ao redor do mundo. O país com mais registro de mortes é a Índia. Onde em média, 11 mil pessoas morrem todos os anos em decorrência dos ataques. E aí curiosos, espero que essas curiosidades possam ter sido úteis para vocês. Não se esqueçam de deixar o joinha e compartilhem essa curiosidade com outras pessoas. Até a próxima, tchau!